Você conhece as políticas públicas de turismo dos períodos do governo militar e da redemocratização do Brasil? Sabe sobre a criação da Embratur e das primeiras campanhas publicitárias? Então chega a mais! No que Rita de Cássia Cruz chama de pré-história jurídico-administrativa do turismo no Brasil, ou seja, o período compreendido entre os anos de 1938 e 1966, a Ação Pública Federal para o Setor de Turismo esteve voltada sobretudo à regulação e normatização do setor, que atuou sobre a venda de passagens e funcionamento das agências de viagens e de transportes. Mas é a partir de 1966, com a criação do Sistema Nacional de Turismo, com a Embratur e o Conselho Nacional de Turismo, que o Estado brasileiro começa a tratar o setor de turismo de uma maneira mais abrangente para além do agenciamento de viagens, porém, com uma forte ênfase a partir de então no setor de hospedagem. Bom, para não sermos ingênuos, a gente precisa lembrar que toda política é imbuída de intencionalidade e de ideologia, e a gente tem que considerar que alguns fatores foram predominantes para a criação da Embratur no contexto político e econômico da época. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, militares brasileiros passam a frequentar cursos de militares norte-americanos. Há uma estreita vinculação dos oficiais norte-americanos com os militares brasileiros, como os generais Humberto de Castelo Branco e Golbery Couto e Silva. A empresa brasileira de turismo Embratur, em 1966, ela se assemelhava ao departamento de imprensa e propaganda criado na era Vargas, pois ela tinha a mesma estratégia de elaborar e divulgar uma imagem otimista e nacionalista do país, bem como dos seus governantes militares. Mas ela era divergente do populismo de Vargas porque ela não enquadrava o turismo como uma parte de políticas sociais voltadas para os trabalhadores, salvo algumas exceções pontuais que eu vou falar mais tarde. Durante a ditadura militar foram editados 17 atos institucionais, mas dentre eles o mais polêmico e violento foi o número 5. O AI-5 é editado em 1968 e ele reeditou os princípios do AI-1, suspendendo o princípio de habeas corpus e a necessidade de mandato judicial para fazer prisões. Caçação de mandatos políticos, exoneração ou aposentadoria de funcionários públicos, censura dos meios de comunicação, garantias individuais suspensas, tortura e morte aos que se opõem à ditadura. Havia uma pressão da sociedade civil contra essa repressão e apesar dos atos institucionais e dos aparatos dos órgãos de repressão, diversas pessoas começavam a se levantar na luta pela redemocratização do país. Foram três horas de passeata que terminou sem conflitos na Cinelândia, lugar que se transformou num marco dos movimentos populares na cidade. Só que em várias partes do mundo, onde havia exilados, começavam a aparecer notícias sobre as atrocidades do governo militar. A repercussão dessas notícias provocaram, no Brasil, ondas de grande repressão de estudantes, intelectuais, políticos de esquerda e da população em geral. No dia conhecido como Sexta-feira Sangrenta, universitários foram recebidos com violência pela polícia em uma passeata que terminou em frente à representação diplomática americana. O saldo foi de 28 mortos e centenas de feridos e presos. Segundo João dos Santos Filho, o governo brasileiro precisava urgentemente criar outra imagem. O governo se preocupava com essa imagem do Brasil no exterior, que estava ficando muito comprometida com as denúncias de violação dos direitos humanos. Importante lembrar que crescia o movimento hippie, que condenava a atuação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e também questionava essa velha política de apoiar governos autoritários que estavam violando garantias individuais. Então, a imagem escolhida para ser divulgada no exterior foi da mulher brasileira aproveitando natureza, sol, mar e o carnaval do Rio de Janeiro. Ainda segundo Santos Filho, os militares montaram e direcionaram campanhas de promoção turística no exterior, dentro de parâmetros de uma mensagem com uma tonalidade ufanista, de um Brasil gigante, sem preconceitos, anticomunista e pro-americano. O Sistema Nacional de Turismo era composto pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Embratur e pelo Conselho Nacional de Turismo. Ao Conselho Nacional de Turismo cabia, entre outras atribuições, formular as diretrizes a serem obedecidas na Política Nacional de Turismo. Contudo, o Conselho precisava, ele dependia de estudos e propostas que a Embratur pudesse formular para ele. A Embratur, então, cabia estudar e propor ao Conselho Nacional de Turismo os atos normativos que seriam necessários para a promoção da Política Nacional de Turismo. Já o Ministério das Relações Exteriores cabia a divulgação do turismo nacional no exterior. Isso era feito por meio das suas tarefas diplomáticas. A criação desse sistema era essencial, porque ela se constituiu em uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que divulgava o Brasil e estabelecia acordos econômicos no campo do turismo, ele também espionava e perseguia oponentes políticos no exterior, por meio do Centro de Informações no exterior, o CIEX. Mesmo com as indicações do Conselho Nacional de Turismo para a elaboração do Plano Nacional de Turismo, a pesquisadora Rita Cruz afirmou que a Política Nacional de Turismo basicamente se limitou aos incentivos fiscais e ao turismo receptivo estrangeiro. O plano nunca foi colocado em prática, a não ser do item que tratava do incremento aos fluxos internacionais, que era uma política que foi cada vez mais aprimorada com vultuosas quantias de recursos direcionadas ao marketing do Brasil no exterior. É, aquele material que divulgava mulheres, praias e carnaval. Ao longo dos anos 70, o parque hoteleiro, sobretudo de luxo, ele foi significativamente ampliado. Isso porque ele foi beneficiado pela criação de um sistema de fomento ao setor. Esse sistema era constituído principalmente por fundos especiais, como o Fundo Geral do Turismo, em 1971, e o Fundo de Investimentos Setoriais, em 1974. Isso acabou favorecendo os grandes conglomerados estrangeiros, por meio de financiamentos subsidiados pelo governo federal. Isso se tornou, acabou sendo, um obstáculo pro turismo nacional, porque ele não foi estimulado, porque o órgão máximo do turismo tinha olhares voltados prioritariamente pro turismo estrangeiro. De acordo com o Santos Filho, o fundo só financiava hotéis com orçamentos a partir de 30 milhões de dólares, o que seria equivalente a essa cotação atual de hoje. Como exemplo, a gente tem os hotéis padrão internacional, nas cidades do Rio, como o Sheraton, o Tropical, em Manaus, e o Hilton, em São Paulo. De acordo com o Luiz Trigo, a Embratura não se preocupava na época com a formação de mão de obra especializada, e nem com preservação ambiental. O resultado é que vários dos financiamentos para os hotéis resultaram em belos edifícios, mas sem manutenção adequada e nem qualidade do serviço. Muitos desses hotéis, então, eles passaram a operar com serviços medíocres e outros, inclusive, chegaram a fechar. Foi nesse período que surgiu a preocupação com a formação e qualificação da mão de obra para as atividades turísticas, com a criação dos primeiros cursos superiores de turismo, mas com um enfoque mais tecnicista e operacional. Então, houve uma tentativa, na década de 70, de estender benefícios fiscais dos hotéis a pousadas e campings. Essa política foi favorável para o turismo interno doméstico porque ela apoiou a implantação de uma rede de campings. Mas boa parte dessa rede de campings foi desestruturada ainda na década de 90. No início dos anos 80, foi criado o chamado Brasil Air Pass, que consistia em um bilhete que possibilitava ao turista que vinha do exterior viajar por 21 dias sem limite de quilometragem em todos os voos domésticos. Também na década de 80, com a redemocratização, foi extinto o visto de saída para brasileiros. Além do passaporte válido por quatro anos, o cidadão precisava até então tirar um visto a cada seis meses para que o governo militar tivesse um rigoroso controle de todos que deixavam o país. vivíamos então o período de redemocratização com o fim do governo militar. E com isso veio a liberação do mercado para o exercício e exploração das atividades turísticas de maneira mais livre. Você se lembra que, desde o período do governo Vargas, o registro das agências era regulamentado, né? Então acredita-se que com essa medida houve uma redução significativa na clandestinidade e no aumento do número de agências formais. Em 1986, criou-se o Passaporte Brasil. O objetivo do passaporte era a promoção do turismo interno, ao mesmo tempo em que se estimulava a construção de albergues da juventude. O turismo foi citado na Constituição Brasileira, promulgada em 1988. Em seu artigo 180, se atribui responsabilidades iguais a todos os níveis governamentais da área. Já em 1989, foi instituído o chamado Dólar Turismo, que oficializou na prática a balança comercial do setor turístico, que é basicamente tudo o que se computa que o brasileiro gasta lá fora e depois se computa tudo o que o estrangeiro gasta no Brasil. No início da década de 1990, o Brasil passou a ser governado por Fernando Collor de Mello. E a Embratur, que era a empresa brasileira de turismo, passou a ter uma nova denominação. Ficou sendo chamada como Instituto Brasileiro de Turismo. Então, ela passou a ser considerada como uma autarquia. E ela tinha como finalidade formular, coordenar, executar e fazer executar a política nacional de turismo. Basicamente, ela assumiu as atribuições do Conselho Nacional de Turismo, o que na prática já era mais ou menos o que acontecia mesmo. E foi nesse governo Collor que tentou se implantar o Plano Nacional de Turismo. E ele se realizaria por meio de sete programas a fim de trabalhar o desenvolvimento regional. Mas não decolou e nem chegou a sair do papel. Além de haver uma incoerência, ou seja, Rita Cruz atribui que o plano de turismo precedeu a política. Ou seja, a Embratur não havia criado ainda o Conselho Consultivo que ia dirigir a política nacional de turismo. Isso só foi acontecer quatro anos depois, em 1996. Mas a não execução desse plano também se deve ao delicado momento de instabilidade política que o Brasil estava vivendo com o impeachment do presidente Collor. Além também de uma instabilidade econômica em todos os setores, inclusive o turismo. Porque estava havendo uma grande flutuação cambial, teve o confisco da poupança e muito mais. O mais relevante dessas iniciativas, desse início da década de 90, foi a criação do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, o Prodetura NE. E também as diretrizes para a Política Nacional de Ecoturismo. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Vamos ao resumo. A criação do Sistema Nacional de Turismo com a Embratur e o Conselho Nacional de Turismo foram grandes marcos para as políticas setoriais de turismo. Isso tudo em 1966. Pela primeira vez foram destinados grandes fundos para a construção de infraestrutura turística. Mas a maior parte foi destinada a grandes empresas e para a construção de hotéis de luxo. É claro que o Brasil precisava ampliar a capacidade hoteleira que ele tinha. Ele tinha menos leis que muitos países vizinhos. Mas a crítica que se faz é que ele priorizou demasiadamente esse turismo estrangeiro e acabou incentivando pouco turismo doméstico. A publicidade no exterior, nessa época, foi focada nas praias, no carnaval e nas mulheres. A venda dessa imagem distorcida como um país pacífico, o exemplo de convivência entre indivíduos de diferentes raças, culturas e religiões, além de camuflar os horrores cometidos pelo governo autoritário, a ditadura, ele trouxe também uma forte conotação sexual. Acredita-se, inclusive, que o turismo sexual, estimulado por essas campanhas, está presente hoje em várias cidades. Não esqueça de deixar o seu like e de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Até mais!